Respondi ao teu apelo, Afaguei suave o teu cabelo, Beijei-te os olhos com emoção, Não falámos de amor. O vento verrou as penas e os vendavais, Tu nada disseste nunca mais. Camões viveu em mim a morte que renasce, Em cada momento da vida. Foi beleza o que senti, Mas o que se não vi em parte alguma O contorno do teu rosto? Não falámos de amor, O sol, pôs-se devagarinho na linha do horizonte, Em breve terminará a sua luz. Também assim tudo morrerá para mim, Mas poderás dizer que um dia viveste Tão perto do sonho, Que não compreendeste Que era o sonho que por mim vivia, Em ti. Nesse dia a minha ausência, Marcará a claridade de todos os jardins, Estarei presente para ti, Quando nada for, E apenas esta folha poderá falar-te, Do que não falámos nunca. Não falámos de amor, É um poema de graça patrão, Editado no livro e algo por ser.